Quer dizer, morreu o velhão do... Matrishits, Matrishits que morreu, né? Que era o pai de todos. É, o dono de tudo. É, o dono de tudo. Que é o apaixonado, que é o que é pagar, porque assim, era a cabeça do negócio. E aí, né, o cara morreu... Porque se você pegar esses caras, eles são muito fodidos, né, velho? Eles estão em todos os esportes do mundo, eles estão todos. Porque ele tem a break... Tem campeonato de bodyguard, tem a bolinha de goodies que tu faz de bull ali pro cara jogar. Não, mas não é qualquer esporte, não. Não, eles estão nos mais... Todos os fodas eles estão. É, é... Todos os fodas. Ele usa... Todos. É brand, né? É pancha de surf, é moto, é paraquedas, é tudo que você vê tem um Red Bull. Ele criou um novo modelo de negócio. Tem que ter um capacete do cara. Eles são muito fodas, cara. Não, e ele criou um novo modelo de negócio, bola. Porra, eles são absurdos. Ele não criou... O energético é só um detalhe. Não, mano, não tô falando de energético. Quem tá falando de energético? Não, a Red Bull, ela é... A energética é o de menos. Ele bolou um negócio como brand, não como... Os caras são muito fodidos, velho. Você não vê mais a Red Bull só como energético? Pô, e você vê como o time de futebol... Você nem vê como energético, né? Então, mas ele pode fazer qualquer coisa. Vamos ver como equipe de ModGP. Futebol. Futebol. É. Porra. Todos os esportes radicais, você abre o Instagram e é só... Só dá eles. Mas foi assim que eles cresceram a marca, né? Exatamente. Eles investiram em atleta e aí ficou Red Bull, que é atleta. Te dá asas, você pode sair voando. E o cara que pula do espaço? Sim, então. Eles criam o negócio... Eles não são bestas, nada. E aquele evento... Pula sem paraquedas. Você viu o vídeo que o cara pula sem paraquedas? Cai na rede. Lá embaixo. Não, e o... Aquele que desce... Do aviãozinho? Não, que a galera desce com o seu próprio... Animal. Na cana. O carrinho. É, os carrinhos. Os carrinhos. Trupeando na água. Os carrinhos de... Eles constroem e descem numa rampa com... Eles só não... Eles nunca mostram os caras estrupiados, só porque deve machucar muito o cara. Deve. É, que capota. Pô, falar em machucar, você andou de forma indie, né, irmão? Isso é coisa de louco, né, irmão? A 400 por hora, irmão? Oval ainda. Pô, isso é coisa de louco, velho. Mas apesar que hoje em dia você não melhorou muito, não? Que você anda de caminhão. Não, mas caminhão é mais... Cara, eu fui no Telago e você não conseguia andar com você. Eu ia andar com você. Vamos marcar a próxima? Vamos. Ele não melhorou tanto que colocou o filho dele pra fazer igual. Aí você fala que você tá acostumado... Mas o filho dele tá seguindo o mesmo caminho. E tá arregaçando. Eles nascem e não tem sangue. Eles tem óleo na família Giafone, né? Não nasce. Exame de sangue não faz, porque não dá pra fazer. Mas, bicho, aí eu cheguei perto do caminhão. A hora que eu vi o tamanho da turbina, eu falei, mano, esses caras são débil mental, cara. E aquela carcassinha, um puta caminhão que o nego vem a... 200 por hora. E tem que parar aqueles... Então, velho, como é que brega aquela porra, bicho? Não, mas não, mas aquilo é... Vocês são muito loucos, cara. Não machuca. Tem bastante lata pra amassar, não machuca. Puta, mas aquilo ali é uma coisa... No vídeo, a porrada era mais forte. O Tony de que eu digo. Então, e você deu uma boa, né, irmão? Eu dei uma... Eu tenho algumas, mas uma foi caprichada. Uma foi braba, né? Uma foi caprichada. A gente passou de helicóptero e tudo mais. E aconteceu o negócio que você já deu uma braba? Você já deu uma braba? Porradão brabo? Olha, a única vez que eu bati, assim, brabo, mesmo, foi quando eu tinha seis anos. Eu tinha acabado de começar a andar de kart. Foi lá na grande. Foi na grande? Onde é que foi? Na curva do coqueiro. Tá. O menino me empurrou, eu bati no pneu e saí voando do kart. Eu caí dentro do pneu. Puta, merda. Caraca. Eu literalmente, eu fiquei com o pé pro lado. E aí meu irmão foi lá me catar. Ele sabe que você não pode bater muito, porque ele bate e hoje ele quer bater, né? Isso aí aconteceu com ele quando ele bateu na Indy essa vez, né? Não, não... Ele saiu de helicóptero. Nunca vi essa batida, né? Conta pra turma o que aconteceu. Do negócio lá? Bom, você fez ao vivo, né? Eu fiz na TV ao vivo, velho. Eu fiz. É que na Indy, quando bate muito forte, quando bate forte, os caras, você pode... Eu quebrei o fêmur e bacia, né? Que leve. E aí, no helicóptero, o cara começou a cortar o meu macacão assim, né? Eu falei, caramba, cortar o macacão? Não tô entendendo. Já tava uma dor do caramba, porque a porrada na minha cabeça não foi forte. Quebrou tudo aqui. Foi aqui na bacia. Porque a roda ficou... Ela é prensou entre o muro e o carro. E aí, se colocar... Vê se acha a porrada do Felipe Jafone. Porrada 2002. Aí tem a porrada aí. Aí você... Ele entrou pra dentro e aí o coque... O pneu entrou pra dentro aqui. Ai, que gostoso. Deu o seu quadril. É, daí quebrou o quadril. O pneu entrou pra cá. E aí o carro deu aquela esmagada por dentro. Aí no helicóptero, eu falei, pô, eu achei que o dia tava ruim, né? Caraca. Eu falei, pô, o dia tá ruim, né? Bati feio. Aí o cara vai lá, corta todo o meu macacão. Caramba, de cueca. Porra que ele tá bem nessa porra, né? Eu olho por lá, daqui a pouco. Daqui a pouco corta a minha cueca junto. Falei, caraca, mano. E daí, daqui a pouco, eu tomei um pof. Pelo menos um prazer aí, né? Eu falei, hoje não era o meu dia, mas... Mas feia. Eu falei, caraca, não é possível. Os caras vêm sem dó, irmão. Aí o... Mas você perguntou, cara, que você tá entendendo o meu toba, irmão? Eu comecei... Você tá louco, velho. Eu lembro que eu falava, a minha dor era tanto, pra tirar do carro a minha dor era tanto, que ele puxava, e eu falava, me apaga que eu vou desmaiar de dor. Dá uma morfina, né? E aí, não, os caras... Depois eu fiquei amigo dos médicos. Aliás, muito amigo dos médicos. Muito. Íntimo, né? Batia direto. Foi íntimo. Toda corrida ele bateu pra tomar uma dedada no toba, velho. Daí depois eles me falaram que, meu, o que eles... Aí eu falava, a dor não te bate. Você não bate, não, viu, irmão? Não bate, não, que você vai tomar os dedos... Já tá aprendendo, né? Como o mestre, ó. Nos olhos da goiaba. Então, meu, bateu, machucou, sai correndo, cara. Hoje eu não tô vendo que o nego enfiou o dedo no seu toba? É, porque se sai sangue é que você tá bagunçado lá dentro. Tá por dentro, entendi. É, que é hemorragia, né? Entendi. E aí, aí o negócio tá... Aí que ele me explicou depois. Saiu sangue? Eu não sei, acho que não, acho que não. Eu sei que ele procurou bastante. Carinha pro médico do doutor, caí da moto parada aqui, vim me ajudar. Pram! Já tô uma dedada no cu, não. Mas faz total sentido, né? Não, sim, mas... Agora... Não, e o mais legal... Mas é uma puta situação de bosta, meu. E eu nem caí dedada. Você acabou de tomar uma porrada e levou dois dedos no cu ainda. Mas velho, eu acho que a dedada não é nada perdador que você quer tá sentindo. Não, eu nem sentia. Não, me deixou constrangido. Eu nem sei. Da dor, eu nem me veio na hora, a dor. Eu só senti o negócio. Falei, caramba, né? E aí, por que que eles não te deram a morfina? Porque eles explicaram depois? Então, porque eu queria apagar. Porque ele falou... É, então. Não, ele falou... Enquanto você tá gritando, rando, é tudo que a gente quer. Você tá vivo e falando onde tá doendo. Entendi. Porque quando o cara apaga, você vai tirar o cara do carro, você não sabe... Aonde tá, tá. Então, quando você falou que tava gritando que a dor era aqui, pra gente, era tudo que a gente queria ouvir. Porque a dor aqui a gente conserta, entendeu? Então, daí eles tiram com dor mesmo. Foi bicho bravo, assim. Parecia um saco de vidro quebrado. Tu perdeu a temporada aí, então, nessa porrada. Aí eu perdi três meses. Três meses e meia. Fiquei fora. Três meses. Ainda voltou a correr depois? Voltei no finalzinho. Voltei de bengala ainda. Fiz putz. Doideira. Voltei de bengala. Tu quebrou o quê? O quadril? Eu quebrei a bacia e o fêmur. Quebrou o fêmur. Deu bem a cabeça do fêmur. Coisa leve. E até hoje, você anda meio Roberto Carlos, assim. Você tem o pé mais curto. Isso que ele corre de caminhão. Tudo tortinho. Não, você fica um pé mais alto que o outro. Você fica meio... Óbvio. Você fica meio assim. Você fica tafunto arraso, né? Fica meio tafunto arraso. Eu fiquei um ano e meio mancando muito. Aí o Brian Hertha, na época, corria também. Ele falou, pô, tira o... Tem alguma coisa a ver com o Hertha dele? É, o pai dele. Eu corria com o pai dele. E hoje é dono de equipe e tudo. Dono de alocador de carro, aquela Hertha. É, do banco. Que Hertha? É, do Hertha. E ele falou, tira essa desgraça. É, dono da alocadora. E você, eu sou o Brian Hertha. Eu sou o... Quer alugar um Taurus comigo? Eu sou o Maurício Localiza. Paulinho Movida e... Mas foi muito louco. Paulinho Movida. É do caralho. Você corre, Maurício? Paulinho Movida. Paulinho Movida, meu pai tem boa prova. Eu sou amigo do Brian Hertha. Carro que não falta pra nós. Eu tomei duas edadas no cu também, que eu bati o carro esses dias. Mas enfim, depois eu tirei tudo. Depois que eu tirei os ferros lá, melhorei um monte. Entendi. Aí...